olá meus amigos do youtube olha onde eu estou hoje a baia tetuba em perto de barca arena mais ou menos próximo a barca arena eu cheguei aqui no meio da tarde e tem muita coisa fechada aqui as coisas mesmo acontecem na parte da manhã como as feiras os mercados públicos a chegada de peixes a chegada de gente aqui também o movimento maior de abaia tetuba na parte da manhã hoje como meio da tarde não tem tanta coisa assim eu consegui registrar algumas coisas aqui claro mas a maior parte vai ser amanhã de manhã o vídeo vai ser duas partes não um vídeo só mas amanhã de manhã a gente vai continuar a mostrar muito mais aqui de a baia tetuba então continuando o vídeo que nós começamos ontem eu cheguei aqui em a baia tetuba já de manhãzinha chegar às 6 horas da manhã lá no hotel de barca arena onde eu estou hospedado eu escutava chuva o tempo todo à noite choveu muito ainda cedo quando eu saí de lá estava vindo aqui pra baia tetuba choveu bastante na estrada viu e eu cheguei aqui pensei assim não vai ter vídeo mas me parece agora que o tempo está limpando quem sabe daqui a pouco acontece ea gente consegue sair um pouco pra gravar já vi que está tendo feira aqui pertinho né mas primeiro eu vim aqui na igreja matriz da cidade nossa senhora da conceição pra conhecer a igreja principal nossa senhora da conceição não está aberta está em reforma mas tem um salão aqui do lado que está tendo missa essa hora uma coisa que dá pra perceber aqui é a fé do povo tem muita gente na igreja que são seis e meia da manhã e o salão está quase cheio meu coração quer cantar feliz sorrir dançar e viver essa vida de aprendiz impressiona a quantidade de barcos que estão que estão ancorados aqui né olha todos eles se mexendo tudo tem vida por aqui e olha isso aqui é sair do puro gente eu gosto muito desse movimento de barcos de pessoas de mercadoria gente indo e vindo um barulho gente falando presença de gente isso faz a diferença né esse rio da vida a cidade isso aqui é um posto de combustível a vários desses postos aqui ao longo do do maratauíra a vários disso aqui também é um ei 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 e são grandes né uau falei e tem ruas que são meio caóticas mas isso faz a diferença essa presença de muita gente junto circulando alegre feliz que faz a diferença eu gosto muito disso a gente está caminhando por aqui ao lado da feira tem que dividir o espaço com as motos que passam por ti aqui mesmo no meio da feira e aí e aí e aí e aí e aí e aí a mulher tinha me falar do nome dessa fruta não tinha entendido é o punha o punha o punha ela falou alguma coisa eu fiquei pensando será que é isso não não era a punha é a outra moto e olha basta você sair da rua ali da feira e chegar aqui na beira do rio ver que a vida está acontecendo aqui também olha o movimento que está aqui e aqui há vários postos de combustíveis do qual eu havia dito a vocês olha somente aqui há três bem próximos um ao outro só para confirmar eu perguntei para um senhor o nome desse rio se é maratauíra ou meruú ele falou que não o meruú é um pouco mais para trás mas isso aqui faz parte do baixo tocantins o rio tocantins aqui atrás dessas ilhas aqui olha aliás se vocês olharem a geografia do local por cima vocês vão ver centenas de ilhas centenas de amaranhados de rios que vai e vem há muita água para essa região bom né que a gente percebe que há muita carne por aqui eles vendem muita carne e interessante também que tem gente que gosta de participar do vídeo da bom dia se anima tem gente que vira o rosto quando a gente começa a filmar de tudo o o e não bastassem toda essa feira aqui ainda tem o mercado do peixe que é uma feira coberta nós vamos visitar agora ali ó bom dia bom dia bom Na verdade, eles disseram que nós chegamos um pouco tarde aqui, que isso aqui acontece bem cedinho, 5, 6 da manhã, que é o top, o top disso aqui, o top. Esse é o Jutuarã, né? Jutuarãs aí pra fora. E aqui é o que? Charuto. E esse? Mapará. Assado com açaí grosso. Farinha ralada. O preço, 5 reais. 5 reais. Preço de uma maçã aqui vai ter tudo. Tá fazendo divulgação ao vivo no Facebook da mercadoria dele aqui, olha. Saindo ao vivo agora no peixe agora, olha. 5 reais, 4,20kg. Aceita fixa esse cartão. Mapará. Mapará bonito, olha. Tá chegando, tá chegando o pessoal, tá chegando, tá chegando. Tá todo mundo divulgando suas mercadorias aqui, animado o mercado do peixe hoje, viu? Olha, meu chefe, tô aqui, olha. Tá ao vivo, né? Que peixe é isso aí? Fiaba. Fiaba? Fiaba, fiaba. Fiaba, fiaba. Só tá linda. Pode filmar aí que a gente vai levar pro estrangeiro. Esse aí entende do corte, olha. Eita! 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 Valeu, é só chegar e levar agora, viu? Esse você vai levar? Você vai levar? Você vai levar esse já. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Pensa numa animação do paraense. Vamos seguir pela fiera. Essa fiera aqui ocupa toda a rua e é fechada, coberta. Pode chover à vontade. Só que tem que cuidar que de vez em quando passa uma motocicleta por ti aqui também. Tem a feira do lado interno aqui, nas barraquinhas cobertas, mas tem também a externa aqui. Por tudo da inteira. Qualquer espaço eles utilizam pra bancas e pra ventas. Ó, peixes também, secos. Eita! Falando das motos, tá aí. No meio da feira. Se tá caminhando, tem que cuidar. Eita! 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 A Baía Tetuba está a apenas 124 km de Belém e 42 km de Barcarena. Pertinho, né? Fiquem sabendo que a Baía Tetuba é o segundo maior produtor de açaí do estado do Pará. Vale dizer também que a Baía Tetuba tem um pouco mais de 158 mil habitantes. Acho que estão todos aqui. Também é conhecida como a terra da cachaça, pois há muitos engenhos ainda nessa região. E o meio de transporte, claro, o principal é a fluvial. Eita! 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 Eu lhe confesso que eu nunca havia estado numa cidade que tivesse tanta vida, que tivesse tanta gente na rua. Parece que o povo sai de casa mesmo, ninguém gosta de estar em casa. Por tudo, onde você olha, está cheio de gente. Essa aqui é a Praça da Bandeira, no centro de Abaí Tetuba, tem que ter um coreto aqui. No coreto não tem ninguém, não é um coreto. Quando a gente faz vídeos em diversas regiões do país, a gente vê as diferenças, né? Você vai em cidades que são tão tranquilas, há cidades que não tem ninguém na rua. Muito diferente de Abaí Tetuba, esse pedaço do país aqui que é tão movimentado. Eu sinceramente estou feliz de estar aqui, de estar fazendo esse vídeo nessa cidade. Sempre quis estar aqui e agora eu estou. E aí E aí Olha, nós vamos agora para um lugar bem bacana também, que se chama Beteira. Beja é um balneário, é a praia da cidade de Abaí Tetuba mais famosa. Muita gente conhece, é bem famoso mesmo esse local. Vamos lá? E é importante eu falar para vocês que Beja fica a 14 quilômetros de Abaí Tetuba, retornando para Barca Arena. É um balneário, uma vila, bem separada da cidade. E eu estou curioso para saber como é, já estamos na entrada. Olha aí. E antes da gente chegar em Beja, eu vou dizer para você que a origem do nome Abaí Tetuba vem de Abaeté. Homem valente e forte. Tem uma bela orla aqui, mas como é meio de semana, está meio vazio. Pronto, melhor assim, né? Isso aqui é só nosso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. que nós estamos aqui. Olha que silêncio! Aqui é a orla do rio Tocantins, a orla de Beja que pertence à Bahia de Tuba. Conversei com o senhor ali, ele falou assim que isso aqui tem mais movimento nas férias ou final de semana. E a água, sim, chega ali naquelas casas também, olha. Às vezes inunda a parte de baixo das casas, mas é raro isso acontecer. Acontece de vez em quando, mas é raro. Olha, o senhor Max está colocando mesa aqui na frente do restaurante Max e Maria, o bar e restaurante M&M. Ele falou que tem uma comida excelente, uma bebida excelente, a gente está convidando vocês para participar aqui. Quando vocês vieram a Beja, é aqui, exatamente, aqui de frente é o rio. Não tem erro no final da rua. Pensa num lugar legal. Olha que paraíso. Olha o espaço esse. que eles estão preparando o açaí agora. Colocaram o semente, o fruto ali dentro, o semente não, o fruto ali dentro e já sai a polpa já. E eu agora vou experimentar o açaí com carne seca, com o charque. O charque, né, isso aqui, né, a carne seca? É. Ela coloca o açaí lá dentro, olha. Prepara o açaí puro, não é aquele açaí doce não, esse é sem açúcar, esse é o fruto moído já, né, direto. E agora eu vou ser um paraense tradicional, olha. Eles ali estão comendo, já estão gostando, olha. Eles me orientaram a comer isso aí, gente. E aí, muito bem. Obrigado, viu? Vamos ver, vamos ver como é. O açaí puro, esse vai ser sem açúcar agora. É muito bom, muito bom. Até o cachorro gosta, olha. Você gosta também? Sim. Caramba. Pensa num menino que comeu bem. Caramba, primeira vez que eu experimento açaí com comida normal, com carne. E eu gostei. Lá em Barca Arena, eu vi muitos cardápios que tinha peixe com açaí, costela com açaí, bife com açaí e tudo com açaí. E eu experimentei. Que vontade de voltar. Acho que eu vou voltar ali agora. Tô brincando. Vale a pena experimentar, viu? Uma delícia. E é forte. Dizem que é viciante também. Eu vim com açaí, eu vim com açaí, eu vim com açaí. É o fim de a bola é E aí, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de Abaietetuba, que tem tanta vida, que vocês venham aqui, conheçam a cidade, curtam também esse vídeo, compartilhem, que muita gente vai gostar de ver isso aqui. E me acompanhem nesse canal que vai ter muito mais ainda. Um abraço, gente, e até o próximo local. Quem sabe muito mais interessante ou bonito? Quem sabe? Não sei. Tchau, até o próximo vídeo, gente. E aí